Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. E que o show comece! Jesus amado! E aí? Não, você de novo não. Eu de novo sim, não é minha culpa se a Criadora quer que você vá. Tenho escolha de não ir? Não! Então vamos, Criadora você me paga. Fui! Ué? Pirralha, vem logo! Quem me chamou de Pirralha? Eu ainda tô aqui. Não tá mais. Quem sairia com essa roupa? Eu que não. Bem melhor. Ah é, a escola. Cheguei. É, vamos logo. A gente vai dar uma volta pela escola e você vai direto pra sua sala. Tá bom. Vamos procurar minha sala. Cinco minutos depois. Pelo que me falaram, minha sala é essa. Irmã dos Populares! Quem? Irmã dos Populares! Quem? Eu? Sim, você mesma. Onde estão os seus irmãos? Deixa, deixa pra lá. Cinco segundos depois... Tô com saudade do Hiroshi. Onde eu tô? Moça? Mia? Te conheço? Sou eu, Akira. Akira? Como assim você ficou assim? Estamos em uma modinha. Mana, vamos pra casa. Tá, né? Akira, tô me dando te chamando aqui, ó. Já vou. Hiroshi. Senti tanta sua falta. Chega de melação e vambora. Um portal. Akira! Tchau aí, seus trouxas. Fui! Cadê a Akira? Tá, né? Se inscreve no canal e no stories me deixa seu like. Ela é muito nojenta. Fica igual uma idiota. Odeio pessoas assim que se acham o que não são. Mas, o que ela fez pra você? Fica dando em cima do Kaique. E eu odeio garotos que dão em cima do meu namorado. Basta você confiar no Kaique. Ok, Kit. Amor, a gente vai ao shopping hoje, não é? Claro, meu amor. Vamos, Jake e Kit? Claro. E aí, você terminou minha atividade, amor? Não, mas depois eu termino, amor. Mas, eu preciso dela pra amanhã. Olha, vamos fazer assim. Você termina ela e eu te levo outro dia. Mas, você sempre diz isso. A Camila escolhe um presente pra você. E eu compro, tá bom? Tá bom, então. Ok. Querido diário, hoje foi mais um dia como os outros. A Camila, minha melhor amiga. O Kaique, namorado dela. E o Jake e meu namorado foram se divertir. E o Jake achou melhor eu ficar em casa. Mas ele disse que ia trazer um presente pra mim. Ele não é muito romântico, mas... Mas queria que ele fosse. Nós já estamos juntos há seis meses. E ele nunca me beijou. Sim, eu ainda sou o BV. Mas ele disse que ia mudar. Mas não sei se acredito. Quem é essa? Por que ela tá abraçando o Jake? Ele odeia abraços. Oi, pessoal. Oi, amor. Tudo bem? Essa é a Vivian. Oi. Quente, não é? Isso mesmo. A gente conheceu a Vivian ontem na festa. Festa? Vocês não iam para o shopping? A gente foi. Mas ficou chato e então fomos pra festa. Mas você trouxe o meu presente? Que eu saiba não é seu aniversário. Que som é esse? A Kate é uma idiota. E pelo visto não sabe nem se arrumar. Oi. Oi. Tá tudo bem? Eu acabei de descobrir que minha amiga é falsa. Olha, a gente nem sempre faz boas escolhas na vida. Mas se errar, basta pular por cima e continuar fazendo novas e melhores escolhas. Tem razão. Eu sou a Kitty. Luna. Prazer. Que nome lindo. É lua em inglês, não é? Não. Em espanhol. Eu sou péssima em outros idiomas. Como eu vou falar para o Jake e para o Kaique que a Camila e a Vivian são falsas? Talvez eles não acreditem em mim. Vou deixar eles perceberem isso sozinhos. Para eles verem quem elas são de verdade. Ah, foi mal aí, Noah. Você tá bem? Uhum. I love you. Vocês são irmãos? Infelizmente. Foi mal eu ter caído em cima de você. Esse idiota me empurrou. Você falou me empurra? Eu não falei pra me empurrar, não, rapá. Meu nome é Kitty. Alex. Noah. Semanas depois. Semanas depois, eu, Luna, Noah e Alex ficamos muito amigos. Isso é sério? Você deu meu casaco e o meu cachecol pra ela? É que... Eu não ligo mais. Eu só tava com você porque eu não queria repetir de ano. Já que as minhas notas estavam muito baixas. Mas agora eu não preciso mais de você. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Nenhum de vocês vão conseguir o que querem. Mas eu já consegui. Fica quieta. Prestem atenção. Todo o meu amor por vocês sumiu. Não adianta mais. O que vocês fizeram não tem perdão. Agora, no dia que vocês estiverem pra baixo, eu vou do fundo do meu coração dizer que eu nunca conheci vocês. Isso não vale mais nada pra mim. Já vai tarde. Tadinha da Kitty. Ela falou para a diretora que não tava muito bem. Então ela foi pra casa. Ela vai ficar bem? Ela me chamou pra ir no shopping hoje. Seu cabelo é lindo. Já até sei o que eu vou fazer. Eu quero ver o resultado final. Vou esperar lá fora. O que vocês estão olhando? Sua roupa. Gostou? O meu namorado que deu. Sinto muito em te falar, mas... Essas roupas são da Kitty. Seu namorado é tão idiota que está te dando roupas usadas. Eu estava com saudade de te beijar. Ficar com o Kaique pelo dinheiro vale a pena, mas cansa. Que bom ouvir isso. Mas... Mas nada. Tá tudo acabado. E se eu ver você no meu caminho, Jake? Eu te arrebento. Eu vou acabar com você. A Camila foi expulsa. Quase que ela acaba com a Vivian. A gente colhe o que planta. Dessa vez você não caiu. Você está bem diferente. Mas um diferente bom ou um ruim? Muito bom. Como assim? Por que está me olhando assim? Assim como? Com essa cara de safado. Ah, eu sei que você gosta, vai. Vê se me erra. Meu senhor. Eu... Tô beijando? Agora eu sei o que é se sentir especial. Ai, meu Deus. Coradinho. Tá coradinha? Semanas depois? Vai, me devolve. Qual é a palavrinha mágica? Por favor. Acho que não é essa. Não aconteceu nenhuma mágica. Ah, você acha que me engana, é? Por que eu fiz isso? Kit? Oi, Noah. Fala. Eu adoraria ir ao baile com você. Eu não. Ainda mais com uma menina interesseira como você. Não acredito que você vai me trocar pela idiota da Kit. Com certeza. Ela não é idiota, você que é. Por trocar a Kit e no final não ter ninguém. Uau, você tá incrível. Obrigada. Olha, eu vou ser direto. Eu vim pedir desculpas pelo que a gente fez com você. Eu me arrependo muito por ter trocado a sua amizade pela falsidade da Vivian. Eu só vim aqui pra te pedir perdão. Por tudo. E eu vou entender se você não quiser me perdoar. Eu desculpo você. Você não vai para o baile? Não, eu vou viajar. Ganhei uma bolsa de estudos pra fora do Brasil. Isso é incrível. Então, boa sorte. Eu já cheguei. Eu entrei aqui pelos fundos. Ok, só vem logo. Você estragou minha vida. Você não merece nada de bom. O que foi, Kit? O que você vai fazer agora? Sou uma idiota. Você que escolheu isso. Decidiu acabar com a vida de todos e acabou com a sua também. Não mexa com a minha amiga. Luna. Você tá bem? Sim. Muito obrigada. Você tá bem mesmo? Sim, Lua. Ah, que bom, meu amor. É a primeira vez que você me chama assim. E eu vou te chamar assim pelo resto da minha vida. E agora? O quê? O que a gente faz? Eu sei. E o tempo foi se passando. E o tempo foi se passando. Rapositas do meu coração. Se você chegou até aqui, comenta. Cuscuz com ovo. Pra eu saber, vou dar muitos corações para vocês. Beijinhos da Ana e tchauzinho. Acabou! Tchau!